Ela e a Fera É aqui que os ricos e poderosos crescem É o mundo dela Um mundo diferente do meu O nome dela É Catherine E no momento que a vi Ela conquistou meu coração Com sua beleza Seu charme E sua coragem Então eu soube Como sei agora Que ela mudaria minha vida Para sempre Ele vem de um lugar secreto Bem abaixo das ruas da cidade Escondendo seu rosto de estranhos E longe do ódio e do mal Ele me levou até lá Para salvar minha vida E agora Onde quer que eu vá Ele está comigo em espírito Porque nós temos um laço Mais forte que a amizade e amor Nós não podemos estar juntos Mas nunca Nunca estamos separados Estranha História 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 Já estou indo. Versão brasileira Herbert Richards. Uma prenda um doce. Uma prenda um doce. Vocês estão lindas. Feliz dia das bruxas. Obrigada. De nada. Oh, papai. Cheguei cedo. Você está atrasada ou essa é a sua fantasia? Estou atrasada. Desculpe, papai. Esqueci a hora no escritório. Você nunca perdi a hora quando trabalhava para mim. Como não? Todas as manhãs. Se puder cuidar das crianças que aparecerem, tenho certeza que posso me aprontar logo e vamos chegar elegantemente atrasados. Perspectiva promissora. Imagino que cerca de hora e meia. Ah, não. Essa era a cat antiga. Eu me apronto em 15 minutos. E desse dia em diante, John sempre deixou a luz acesa na janela durante a noite. De modo que Deirdre pudesse encontrar o caminho de volta até ele. E no recorde do inverno, quando a neve era espessa junto à sua cabana e o vento frio do norte estava mais forte, João pegava o seu arco e andava pela floresta gritando o seu nome até ficar ronco e as lágrimas congelarem no seu rosto. Mas ela nunca respondeu. E até a sua morte ele nunca mais a viu. Oh, que pena. Que história linda. Essa é muito bonita. Conta outra pra nós, pai. Aquela do cavaleiro sem cabeça. É, conta essa. Já chega de fantasmas por esta vez. Por favor, só mais essa. Não? Vamos andar. Mary quer auxílio para acabar mais algumas lanternas de abóbora. É mesmo, tenho uma ótima ideia. Venha, vamos usar aquela faca. Todo ano eles pedem para contar a mesma história. Já devem conhecê-la melhor que você. Sabe como é? Histórias antigas são como velhos amigos. De vez em quando você os procura novamente apenas para saber como vão passando. Sabe, eu ainda posso me lembrar de um certo menino que nunca deixou que uma simples lanterna de abóbora impedisse de roubar alguns doces. Está mesmo resolvido aí, não está? Queria que reconsiderasse. Pai, esta é a única noite em que eu posso andar entre as pessoas com mais segurança. Segurança, Vicente. Não existe segurança lá em cima. Nem para você, nem para ninguém. É. Mas às vezes precisamos deixar nossa segurança, pai. E andar desarmados entre nossos inimigos. Estas são palavras de Brigitte Adolam. Palavras verdadeiras. Palavras que me abriram portas. Que iluminaram alguns cantos escuros. Você sabe o que ela significa para mim? Sei, sim. Como sei que existe o perigo de confundir a mágica ou o mágico. Algumas vezes a pessoa subestima o trabalho e fica fraca, receosa. Mas humana. E não quero que você fique ferido. Desapontado. Ela não vai me desapontar. Nossas vidas são diferentes. Eu sei que haverá compreensão entre nós. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu preciso vê-la. Conversarmos. Então vá se está mesmo decidido a ir. E não há nada que possa fazer para o impedir. Vincent. Tenha cuidado. Pode deixar. Trezentos dias. Longos 15 minutos. Mas vale a pena esperar por você. Não estou linda? Não sabe como fiquei feliz quando você aceitou o convite. Desde que deixou o escritório, quase não vejo você. É, eu tenho andado muito ocupada. Mas eu sinto muito a sua falta. Não se preocupe com isso, que eu me arranjo sozinho. Não sou tão velho assim para não me lembrar como são agradáveis aquelas reuniões. Um grupo de velhos amigos vai estar lá esta noite. Mas eu vou à festa para ficar com você. Você vai à festa para conhecer Bridget O'Donnell, como todos os outros. É, para isso também. Eu já disse que você está linda. Algumas vezes você me lembra tanto sua mãe. Eu sinto muita falta dela. Algum dia você vai encontrar alguém que vai amar tanto quanto eu amei sua mãe. Nós fomos dois felizados. Eu tenho minhas lembranças. E tenho você. Isso tem mesmo. Fantasias do Mou. Aluguel de fantasias. Aberto. Fechado. Desculpa, já fechamos. Oh, senhora. Preciso de uma fantasia. Se é questão de dinheiro, eu tenho bastante. Vamos. Se tivesse vindo mais cedo, poderia ter escolhido o Jesse James, das rodas, rearto, o que desejasse. Mas na hora de fechar, na noite das bruxas... Tá bem. Tá bem. Virei o que ainda resta lá nos fundos. Se incomoda com um ligeiro cuido ou a falta de um botão? Não tem problema. Ande depressa. Tome. Talvez esteve aí você. De que negócio é isso? Está se divertindo das minhas custas ou o quê, hein? Leve esta porcaria embora e trago alguma coisa decente. Tome. Tome. É grande demais? Não tem outra coisa. Se não servir, então vá procurar em outro lugar. Esta é perfeita. A cabine é bem ali. Dá-lhe de máscaras para homenagear ativistas da paz. Legis de O'Donnell. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por aqui. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Some pains, your honor, see on? Obrigada. Charles, é você? Olá, como está? Me diga quem é a Cat? Olá, Sr. Brennan. Cat! Mary? Você está linda! Você também! Oi, Jeff. Oi, Cat. Já foi apresentada a presente? Não, eu acabei de chegar. Ele é uma mulher dotável. Jeff está tendo um grande interesse pela causa dela. Ah, sim, imagino. Já soube? Ela acabou de vender o livro 300 dias para Hollywood. É Romeo e Julieta com toque randês. Deixa disso. É uma história muito interessante. Cat! Vou apresentar seu pai a Brigitte. Você quer vir comigo? Ah, eu adoraria. Fiquem aí mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Minhas desculpas, Charles, mas o Sr. Cavano é um dos guarda-costas de Brigitte. Nada particular, senhor. Mas tem havido ameaças de terroristas aos Escovinhas. Escovinhas? O que é isso? Eu não entendi. Não é de admirar. É uma velha guerra. Os católicos irlandeses se levantando contra os ingleses e seus aliados protestantes. Os rebeldes cortavam o cabelo à Escovinha. Compreende? Mas isso não foi há uns 200 anos? É muito tempo para se lembrar de um corte de cabelo. Nós irlandeses temos boa memória. Meu pai me ensinava as velhas canções sobre os valentes rapazes e Escovinhas. Desde quando eu ainda era de copo. Eu confesso a minha ignorância. História nunca foi o meu forte. E a maior parte do pouco que aprendi esqueci. Esquecer é uma coisa que não conseguiram ainda aprender. Charles, lá está Samantha. Ela nunca me perdoará se não levar você para falar com ela. Primeiro a obrigação. Bonita a sua máscara. Obrigada. Eu escrevi há tempos uma história sobre uma mulher coroja. Apenas uma pequena fábula para crianças. Ah, para crianças de todas as idades. Eu li no ano passado e o adorei. Sabe de uma coisa? Não é um livro fácil de ser encontrado. Eu ganhei de um amigo. Um amigo muito especial. Você realmente tem o dom. Seria bom se pudesse escrever mais para as crianças. Seria bom, mas existem coisas feias e fantasmas agora na Irlanda. E não se pode ouvir a música das fadas por causa do barulho dos tiros. Eu adoro meu trabalho. Pela primeira vez na vida, estou... Eu acho que vi um amigo meu. Me dá licença, por favor. Me dá licença, por favor. Me dá licença. Me dá licença. Vejazinho! Me dá licença! Já lhe tem licença! A Bela e a Feira Vicente A Bela e a Feira A Bela e a Feira A Bela e a Feira O que é, Brigitte? Algum problema? Não, não, Thomas, está tudo bem. Fique tranquila. Isto é uma festa. Nem todos os homens que olham para mim desejam me ver numa sepultura. Brigitte O'Donnell? Eu mesma. Eu não quis interromper a sua dança. Um ato de misericórdia. Thomas é um bom amigo e muito corajoso, mas não é um bom baçarino. Que interessante. Você parece que poderia ter se escondido com Xuxa, Laine. Ou velejado com Dizinho. Só em meus sonhos. E às vezes em livros como o seu. Sua obra me ajudou em momentos difíceis. Você me comoveu. Me fez pensar. E eu queria... lhe dizer. Obrigado. Venha. Me agradeça no terraço. Máscaras tornam as coisas interessantes. Por trás pode estar qualquer pessoa. Um amigo de infância. Um velho amor. Então, me ajuda. Estou esquentando? Eu acho que não. Uma escritora famosa, então. Está cada vez mais fria. Ah, eu errei novamente. Mas o Mordomo é que é o grande culpado. Dei uma gorjeta a ele para que me dissesse que a convidada de honra estava usando. Eu não creio que consiga o seu dinheiro de volta. Brigitte também está usando uma máscara de coruja. Eu considero um dinheiro bem empregado. Eu sou o Donald Pratt. Catherine Chandler. Ah, então, Catherine Chandler, eu posso levantar a bandeira pirata e raptar você para uma dança? Por que não? A noite tem uma magia especial, não acha? Especialmente esta noite. A noite das bruxas. Na antiga religião, era chamada de Samhain. A noite em que a parede entre os mundos ficava mais tênue e espíritos do outro mundo vinham para a terra. Uma noite de máscaras e fogueiras, quando tudo é possível e nada é bem o que parece ser. Sua cidade também tem sua magia. As luzes, os grandes prédios. Escute. Em Derry, a noite tem uma música diferente. Bombas. Tiros. os gritos de homens feridos. Mas você volta sempre. Pensei em me mudar. Mas Derry é o meu lar. Além de qualquer outra coisa que eu seja, serei sempre uma camponesa, filha do meu pai e a viúva de Ian, meu marido. Quando escreveu dele, no 300 Dias, eu quase senti que o conhecia. Você o reviveu com as suas palavras. Já se passaram dois anos desde que ele entrou naquele carro e não se passou uma hora desde então sem que tivesse falado dele, escrito sobre ele, pensado nele. Não quero despertar recordações dolorosas. Ah, dói. Dói. Mas é uma... É uma dor tão doce. Ian e eu nascemos a seis quarteirões de distância. E, entretanto, em mundos diferentes, um cabeça dura, protestante e uma garota escovinha simplória. Suficientemente tolos para nos apaixonarmos, mas não tão ingênuos para pensar que ele pudesse viver no meu mundo ou eu no dele. De modo que tentamos criar um novo mundo que pudéssemos partilhar juntos. Você sabe como isso acabou. Sabe, poderia ter sido eu. Há momentos em que... desejo que tivesse sido. O seu convite, senhor. Convite? Ah, está aqui em algum lugar. Droga, acho que deve ter perdido no caminho. Mas eu tinha honra, eu juro. Receio não poder permitir que entre sem um convite, senhor. Mas eu fui convidado para a festa. Você está me chamando de mentiroso? As instruções do senhor Brenna foram muito rigorosas. mas talvez deveria se consultá-lo, né? Não, eu acabo de me lembrar onde eu deixei. Eu vou buscar e volto mais tarde. É só me esperar um pouquinho. Está bem, senhor. Venham, senhoras, venham. Boa noite. Tudo certo. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Por que estou dançando tão mal assim? Desculpe, eu não estou sendo boa companhia para você. Não, eu julgo isso. Ele é um cara de sorte. Quem? A pessoa que você está procurando. Não conheço você de algum lugar. Está se divertindo por aqui? Quem pode ser? Desculpe, Donald Pratt. Esse é o meu pai, Charles Chandler. Donald Pratt? Não certamente o Donald Pratt de Blender, Sashos e Pratt. É exatamente isso. Nunca pensei que fosse tão moço. Al Frasker, um dos meus sócios, ainda cuida das feridas da surra que você lhe deu no caso Scott. Catherine, toma cuidado com ele. Ele não é tão inofensivo como parece. Como foi que se conheceram? Na verdade, não nos conhecemos. Eu estou tentando resolver isso. Papai costumava me falar de Nova York desde que eu era pequena. Esteve aqui uma dúzia de vezes. Não muito legalmente, é claro. Coletando dinheiro para sua causa, para as viúvas e para os órfãos. E para as armas que provocavam mais mortos. Ele sempre prometia que um dia me levaria com ele através do oceano. Um dia. Nunca fez isso. Meu pai me repudiou. Foi há três anos, no dia do meu casamento. Ele veio até a capela. Me chamou de traidora. De vagabunda protestante. E desde então nunca mais o vi. Realmente, eu deveria odiá-lo. Não existe ódio dentro de você. Só mágoa. Como se pode odiar o homem que ensinou a você o que é o amor? Está com frio? Frio? Não. É apenas uma agradável noite de outono. Mas eu pediria a sua capa se estivesse disposto a me emprestar. Minha capa? Thomas e os outros dariam suas vidas por mim. E eu os adoro por causa disso. Mas algumas vezes, eu não quero mais nada do que fugir deles por algumas horas. Eles querem manter você em segurança. Ah, eu já estou cansada de tanta segurança. Eu olho para essa cidade e tenho vontade de a tocar, de andar por suas ruas, conhecer seus habitantes, ouvir sua música. Eu quero ver tudo aquilo que meu pai me contou e não posso... Pode imaginar o que seja isso? Posso. Os riscos que se danem. Algumas vezes. Devemos deixar a nossa segurança, Vincent. E andar desarmados entre nossos inimigos. Com licença. Não, espere aí. Ah, Brigitte O'Donnell, não era? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Eu vou descobrir o que é. Pode prender o elevador para mim só um instantinho. Olha, dona, eu lamento muito. Eu não quero ser indelicada. Droga. Não tem problema, não. Nós, os piratas, sabemos encontrar as escadas. Vamos lá. Boa noite. Olá. Pronto? Pronto? Ah. Ah! O senhor viu uma moça de cabelos vermelhos usando uma capa preta? Ah, sim, vi. Com a aparência dela, teria que estar morto se não o visse. Ela se encontrou com um sujeito com uma máscara de gato. E pra onde eles foram? Entraram no parque, direção norte, penso eu. Eu tenho que ir atrás deles. Olha, é um assunto pessoal. Eu agradeço a sua gentileza, mas não precisa deixar... Não estou reclamando, mas não posso permitir que entre no parque sozinha. Ninguém preveniu você sobre as coisas que acontecem à noite. Enquanto conversamos, eles se afastam. Eu sou grata a você, Vincent. Não pode avaliar o que isso significa para mim. Ou talvez até possa. Quer me falar dela agora? Quem? Sua amada. Daquela que está partindo o seu coração. Você não me procurou apenas para dizer que gostava dos meus livros. Alguma coisa sobre mim e o Ian encontrou o ego em você. Ela me traz... Tanta alegria. Tanta alegria. Como eu nunca senti. Não tem lugar no mundo dela, nem ela no meu. Nossos laços arriscam... Tudo. Pessoas que eu gosto. Segredos que eu mantenho. E as crenças que eu tenho. Isso... Lembra muito o Ian e eu. Eles não compreendem, não é? O modo como meu pai reagiu... Entretanto, você prosseguiu apesar de tudo. Ah, sim. Nós prosseguimos até que ele morreu por causa disso. Está pedindo meu conselho, não é? Esqueça que a conheceu e serão mais felizes. Você escreveu que o preço do seu amor tinha sido alto. Mas que pagaria de boa vontade até o fim de seus dias. Que não mudaria nada, nem lamentaria. Isto é muito injusto de sua parte. Citando minhas próprias palavras para mim... Depois de eu ter lhe dado um conselho tão bom. A cabeça lhe diz todas as coisas sensatas a serem feitas. Mas o coração é tão teimoso... Como o coração dos irlandeses. O que foi? Em um momento voltaremos com um amor impossível. O que foi? O que foi? Ele... Está desmaiado. Mas está bem. Talvez apenas uma concussão. O que foi? Brigitte O'Donnell, não é? O que aconteceu com o outro cara? Ele tinha alguns compromissos. Mas eu penso que seria melhor se tivesse ficado. Brigitte, o que aconteceu aqui? Você está bem? Eu estou bem. Mas não por vontade desse homem aí. Por quê? Você o conhece? Ele e os da Sua Laia. Eu os conheci por toda a minha vida. Seu nome é Michael McPhee. É um dos rapazes. Um homem doida. Já que você está bem... Acho melhor chamarmos a polícia. Não, é preciso. Eu posso cuidar de tudo daqui pra frente. Obrigado. Você? É. Acho que não fui muito honesto com você, Cathy. Interpol. Eu pensei que seu pai fosse me desmascarar lá na festa com aquela conversa de advogado. Minhas desculpas, senhora O'Donnell. Recebemos um aviso de que um atentado à sua vida seria feito. E eu deveria ficar próximo. Mas, infelizmente, eu fui fisgado pela coruja errada. Muito natural. À noite, todas as corujas se parecem. Prova. Tenho que ser consciente. Deixo vocês de volta na festa. Não vejo motivo para estragar a noite das bruxas. Ah, não. Eu quero ver o resto. Já que todas as máscaras estão sendo tiradas, eu sou da promotoria. É mesmo? Ora, é uma noite de surpresas. Se vigiar a bela dormecida, trago meu carro para perto. Oi, pai. Lá não me disse que tinha voltado. Estou incomodando? Não. Então, encontrou com Brigitte? Encontrei. E um homem armado também. Ela dá tanto e só recebe violência. desgosto e muita dor. Como podem ter tanto ódio? Algumas vezes, durante meus primeiros anos nos túneis, ficava acordado durante a noite pensando se o que eu tinha feito era o certo. Eu tinha tanta raiva. Eu queria vingar as injustiças por que tinha passado. e mesmo assim você nunca voltou. Não. Se tivesse, acho que meu ódio teria me consumido. Ele está voltando assim. Ah. Minha cabeça dói, que é uma coisa louca. Você devia agradecer a ela que ainda esteja presa ao seu pescoço. Não fale assim comigo, mulher. Sabe que eu não lhe faria mal algum. Foi o próprio Sean que me mandou. E eu devo me importar com isso? Ele foi muito claro. Ele não tem filha. Ele está morrendo, moça. Não lhe resta muito tempo. Eu queria ver você mais uma vez e me mandou até aqui. Foi mesmo? Com uma arma na mão. Meu próprio sangue. O que foi que eu fiz para que ele me odeie tanto? Entendeu tudo errado, moça. Não era de você que eu estava atrás. E sim do cara que estava com você. O da capa preta e cabeça de leão. Quem? Vincent? Ele era meu amigo. Um assassino protestante era o que ele era. Tivemos um aviso, moça. É atrás do Sean que eles estão. Mas também não morrem de amores por você. Devia protegê-la e levá-la secretamente até o seu pai. Espere um pouco. Devíamos estar pegando outro caminho. A melhor coisa sobre os católicos é que são mais estúpidos do que feios. O que está errado? Catherine. Não faça isso, dona. Abaixe essa arma. Não se descontrole agora. Você se lembra de William Harland? Um mentiroso e safado assassino protestante é o que ele era. Você e sua turma nem tiveram coragem de olhar na cara dele quando fuzilaram. Esperaram até que ele estivesse bêbado e o pegaram na saída do pub. Não foi diferente do que ele fez com homens melhores do que ele. Parem com isso, vocês dois. Dormont, você não precisa fazer isso. Entregue-o à polícia. Ele vai pagar pelos crimes. Mas ele vai pagar. Pode ter certeza. Não adianta, Catherine. Não consegue incundir bom senso neles. Nenhum deles. É como uma doença agora. E não resta nem um pingo de decência em muitos... Cala a boca. Já ouvi demais essa sua conversa de cristã. Esvazie os bolsos. Marco, faça o que ele está mandando. Meu nome é Jamie Harland. William era meu irmão. Foram três que o mataram. Peguei o primeiro há um ano. Michael McPhee, você é o segundo. Pode dizer que ela é uma espécie de bonificação. Mas era o outro que eu tinha esperança que ela me levasse. Seu irmão morreu e você não vai ressuscitá-lo matando pessoas. Eu não sou assassino! Isto é uma execução... Pelo Ulster e por Billy! Não! Não! Vá para o inferno, maldito! Vá para o inferno, maldito! Agora vamos dar uma volta. Você... dirige. Para onde vai nos levar? Para fazer uma visita a um senhor chamado Sean Wright. Que penso pode estar hospedado em um certo hotel... E doente. Mas talvez uma visita de sua filha querida o anime um pouco. E doente. Michael. Brigitte. Brigitte. Muito comovente. Até me traz lágrimas aos olhos. Mas quem é você? Onde está Michael? Queimado no inferno, meu velho. Para onde você vai daqui a pouco? Jimmy, olhe só para ele. Ele é um velho. Eu ainda sou bastante forte... Para cuspir em gente igual a ele. Vamos, faça seu trabalho. Estou mesmo morrendo. Você não vai demorar a morrer. Mas primeiro vai ter que assistir a morte da sua filha. Não. Não. É a mim que você quer e não a ela. Tenha piedade. Vou ter com ela a mesma piedade que tiveram com Billy. Para trás. Eu posso estar morrendo, mas ao menos acabo com mais um assassino protestante antes de ir. Papai, não. Desculpe filha, mas precisa ser feito. Ele não é melhor que o irmão escolha assassina. Foram eles que mataram sua mãe. Eu sei. E foram os seus que mataram Ian. Saia da minha frente. Isso tem que parar. Faça o que estou mandando, menina. Eu sou seu pai. É mesmo? Isso é novidade para mim. Faça. Você está tão determinado no propósito de matá-lo. O que é mais um corpo? Pense em que bela heroína eu serei depois de morta. Anda! O que está esperando? Eu não represento nada para você. Atira! 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 Vamos, queridinha. Nós vamos sair daqui. Eu encontro você novamente, velho. Atira! 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 Brigitte! Tira! A festa acabou, andando! Carro 91, central chamando! Carro 91, central chamando! Dirige-se para a garagem número 8, perto da rua 31, corpo de homem encontrado com ferimento. Entra aí, cuidado, hein? 1141 Central, chamando o progente. Se você quiser, posso tentar arranjar uma permissão para ficar no hospital com seu pai. Brigitte, você sabe que ele está... Que ele está sendo procurado e que será preso? Eu sei. Eu tenho convivido com isso desde meus seis anos. Não temos muito mais tempo juntos. Nem trezentos dias. Precisamos aceitar o que nós temos. Trezentos dias. E os poucos meses. Ou uma única noite. E aí? O que é isso? Ainda bem que sim. É sim. Não vá. Ela me disse que esta noite é especial. Zawin. A noite em que... A parede entre os mundos ficava mais tênue. E os espíritos do outro mundo vinham à terra. Vinça. Não vamos despediçá-la. A parede entre os mundos ficava mais tênue. Amém. 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 Vivi toda minha vida aqui. E é como se nunca tivesse visto a cidade. Até esta noite. Você tem visto tanto da violência e do ódio do meu mundo. Que eu queria que você soubesse que também existe beleza. É. Mas eu sei disso. Desde a noite que te encontrei, Catherine. Você me assustou de verdade, cara. O dia das bruxas foi ontem. Eu tenho que ir. Você me assustou de verdade. Eu tenho que ir. Você me assustou de verdade.